E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Já conseguem politically, se inscreva no canal, ativa o sininho e leia de hype. Cê tá ligado que eu faço esse rap bem bolado E perto da meia-noite eu tô amizando Então no meu enterro, onde vai ter um show lotado Vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um canto deitado, amassado E o bravo em cima do caixão Que sentia no canto! Boca de Hack então! E você é um anexão! Vou testar minha fé irmão! Calma a boca, gordão! Porque essa rima você mandou no Ed é disaterno! Se você subir, manda o meu caixão! Aí sim eu vou rapidinho pro inferno! Tô armado, você é meu alvo! E eu tô calmo, então até a palma Você até falou que vai me enterrar em sete palmas E depois eu vou bater umas oito palmas Tá tranquilão, talvez eu faça isso E depois disso, mando uma rima na batida Peça uma rima na batida Eu vou ganhar o grito, que vale todas as palmas da tua vida Você tá nessa queda todo o que? Não vou falar que agora você vai ficar no chão Porque nunca vai ter como tocar, cê tá ligado? Eu vou te amassar e eu não preciso abaixar meu calão É porque cê vai ficar no chão Com certeza vocês sabem que é essa situação Te derrou com sete palmas, com sete tiros na sua cara E sete na fundura do caixão E tem essa queda todo o que não é Eu vou te bater enquanto você tem que virar refém Você pode ir até me matar nessa batalha E não esqueça que eu voto mais forte, seu Mark Broly Tá bom, só faltou você entregar uma rima Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado? Eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima Ele meio falando que ele tá na minha mente Sem maldade toma cuidado que eu sou da rua A mente do Prado é o santo minado Pisa no canto errado que tu volta sem a sua De efeito, eu to na pista Não desmereço a conquista, porque eu sou medalista E o ouro ta no meu peito Demorou parceiro, mas cê tá ligado que você falou Que cê superou obstáculos maiores do que esse Mas como seu suporte cê vem na cara da zona norte E fala que cê perdeu o interesse Vai perder pra mim porque cê foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse e vai perder pro plato Hoje o desinteressado perde pro interessante Vem geral, vem geral, vem geral Vem geral, vem geral Ainda esperei ser terminar pra você ter mais plato verso E eu te quebrar na onde eu fiz é meu universo Só pra você entender que você se atrapalha Isso é pra relembrar os coros que eu te entregava no largo da batalha Aê! Dá um lugar, você é caralho! Vamo, porra, vamo! O jogo é sujo e não admite falha Só ganhou de mim uma vez e nem foi no largo da batalha Foi lá em Pirituba Então fica tranquilo que aqui em cima ninguém ajuda Aqui ninguém ajuda, com certeza essa parada Não foi no largo, mas Pirituba é minha quebrada Só pra você entender, já tá na espelha em casa E se atrapalhar, Pirituba tá na casa Pirituba tá na casa, até a hora que eu chegar Porque depois ela vai embora, que eu vi pra te tirar Cê acha que isso é bom e não terem como negar Tranquilo que meus versos valem ouro Agora eu te mistoro, eu te amassar esse besouro Não arruma nada que meu verso não te ataca Sua rima vale ouro, mas ainda é uma barata Então eu vou mostrar que a rima é tectônica E acabam com a barata no pique da bomba atômica No pique da bomba atômica nada Barata fraca igual você morre na chinelada Mas depois não, vai voltar junto de quebrada Vem tranquilo que suas rimas valem lata Mas se eu for barata fruta, eu só vivo me escondendo E se eu ficar debaixo do armário, cê fica tremendo Eu sei, então não corre não Porque o bagulho é louco e nós vive a improvisação E uma barata que nem essa, nada amedrotadora Amedrontadora, eu sou a barata voadora Demorou parceiro, mas eu faço de R a B Pedir o terceiro, não vai ter pra onde cê correr Se é barata voadora, só lamento Tomou uma voadora, sai voando daqui que ainda dá tempo Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna curta, eu sei Que ela tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Gorda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo verdade, você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha rima Já que já fez isso com a letra do nome Nada é pior, é porque ele é o pior Copiei com a palavra do pão Porque comendo isso eu doassei melhor Segura, seu louco Esse cara perdeu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua fita que engatilha Você é que nem a duração Mas o meu brinquedo não pega na pilha Então vê se escuta que eu atropela com você Amisado, cê sabe brincar Mas hoje cê desceu pro play errado Falou que eu falei que cê é um gênio Não arruma nada Realmente é um gênio forte Com uma rima fraca Ei, só que meu mano aqui é dois Eu desci pro play e espanquei um playboy Ei, não, meu mano, sabe que eu sou Chutubaldi, esquece o play O cut é underground Demorou, parceiro, só que você tá com um rei na barriga Cê espanca um boy sim, mas foi nas antigas Agora é bom, cê chega calmo respirando Não tem mais boy pra bater Que a favela tá dominando Meu mano, sabe que eu faço free Favela tá dominando e não é pra distrair Melhor, meu mano, você sair A favela tá dominando desde o dia que eu pisei aqui E o dia que você sair Não vai ter uns moleque pra continuar isso daí A favela não é você E a favela não é o prado A favela é o sonho A favela é o legado A favela é o legado Tudo bem, meu mano, eu entendi o improvisado A favela é o legado Esse é seu fim Claro que vai ter vários, mano Igual você que se inspira em mim Eu sou homem, você e vários caras Pra que que eu vou desmerecer Pagar uma rajada Respeito pra caralho a história que cê fez Mas abaixa a sua bola Que hoje em dia já é minha vez Minhas costas você jogar Eu sei como é que é, parceiro Eu não posso parar E sei bem que a ordem Quem usa é os militar Mas nós não liga pra isso Nós nunca fica pra trás Nós troca tiro na guerra Mas corre atrás da paz E se o bagulho é louco Eu tô é buscando mais Se o malandro fica a chave Ele não liga pra quem faz Vai, parceirão Você não tá regulado Aê, amigão Você tá ligado Toma um tapa Não vem jogar na minha responsa A responsa das marcas Que faz trabalho escravo E atrasar os outros Eu também tô no corre Eu também passo sufoco Também faço meu trampo E também sou o meu suor Então faça a sua parte Pra ter seu mundo melhor Faz tempo que você tá despreparado Mas eu que eu tô despreparado Com certeza eu faço autoestima É quando eu tô despreparado Eu simplesmente ainda não mandei melhor dima Só pra você entender E agora você tá ligado ao combate E você pode ficar bem tranquilo Aventa seu nível que vem o Fatality Demorou Eu também não mandei a minha melhor rima Mas já mandei minha ótima Nunca vou mandar a minha melhor rima Porque tudo que eu tenho é a próxima Então agora eu vou mostrar pra você Porque você tá atrasado Enquanto tudo que eu tenho é a próxima Tudo que os ulus não tem é passado E não tinha passado Só com essa que é a parada Tudo que eu tinha passado O meu progresso lhe dá a sua cara Só pra você entender Só que na verdade você tá ligado O dia ao compasso E toda vez que eu piso na minha cara Faço grito e me descarro Você falou que vai jogar progresso na minha cara Que eu faço rima na batida Você joga e eu esquivo Porque o progresso nos outros Nunca vai agregar na minha vida Você sabe que você já perdeu Em cima da batida Eu posso derrida E agora eu apareço As frases Que aí tira de perdedor E seja um vencedor na vida Eu vou ser um vencedor na vida Você não tá vencendo nada Você só tá mentindo aqui da batida Eu mudo as frases Eu mudo tudo Eu mudo tudo sempre que eu faço Esse daqui é vencedor Se virar a tabela lá de cabeça pra baixo Pera, 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 pera Que eu vou te batendo Sabe que essa é a parada Esse cara vem falar na minha cara Que o pra não tá ganhando nada Sem maldade eu tenho essência Você rima por aparência Como que eu não tô ganhando nada Eu tô a semana seguida Só papo na cara da concorrência Pega esse louco Vai vencer o cara pra empurrar Os caras falam de outras batalhas De outros dias Isso que eles trouxem Eles tão focado no passado Eu tô focado na surra Que eu vou te dar hoje Demorou Eles tão focado no passado Porque eles são gente da gente E você que se encontra desfocado E não vê o problema Que tá na tua frente Aí Pega esse louco Pega esse louco Pega esse louco